Se o vizinho não ligar o som, sai esse vídeo. Deixa a moto passar. Zoom! Gente, tá complicado pra gravar vídeo. Eu não consigo gravar vídeo de noite, eu não consigo gravar vídeo de noite e manhã. Tá complicado, então... Se acostuma. Mas, meus amores, o vídeo de hoje é um bate-papo, né? Eu vou tentar responder algumas perguntas das meninas. Eu soltei um vídeo. Acho que é fazer um ano que eu soltei esse vídeo. E eu tô recebendo muitas perguntas, muita coisa em relação a esse vídeo. Que foi o vídeo Tem um Caroço na Minha Pepeca. Pois é, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, tá? O que eu falo sobre o cisto de Bartolini, como é minha vivência, como é minha experiência com esse cisto, tá? Mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E é claro, né? Me seguir no Instagram, que é esse aqui, Lili Bonita. Porque lá eu falo tudo em primeira mão, antes de ir pro canal. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o cisto de Bartolini. Gente, eu não sou médica, eu não sou ginecologista, eu não sou nada disso. Mas eu convivo com o cisto de Bartolini há 18 anos. É verdade. Pois é, quando eu fiz o vídeo, eu falei que eu convivia há 17 anos. Algumas pessoas questionaram muito a minha idade. Então eu vou dizer aqui a vocês, eu não tenho medo de esconder a minha idade. Eu tenho 38 anos, né? Com essa carinha de menina. Mas eu tenho 38, tá? Vou já entrar nos 40. Apesar que minha mãe, toda mão fala que eu tenho 40, gente. Mas eu vou entrar ainda nos... Falta dois anos pra desculpar. 40. Então, eu convivo com esse cisto há 18 anos. Eu falei no vídeo que eu descobri o cisto de Bartolini assim quando eu tive a minha filha. Que é a minha filha mais velha, que é a Cailane, a mãe de Ágata. Foi logo quando eu tive ela. Que depois de um mês que ela nasceu, eu tive o cisto, né? E o que é o cisto de Bartolini? O que é este caroço na região íntima? É simplesmente a inflamação das grândulas vaginais, tá? A gente tem duas grândulas na entrada da perseguida, né? Vou ter que maneirar um pouco assim o palavrão, porque senão o YouTube dá strike no meu vídeo. E a gente tem duas grândulas. Vou botar uma foto aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como é que fica a pepeca. Como é, e a gente tem duas grândulas na entrada dessa vagina. E essas grândulas, elas inflamam. E quando elas inflamam, ela causa o cisto de Bartolini. Pra eu descobrir o que era o que tava acontecendo comigo, deu trabalho. Eu vi muitos relatos de muitas meninas falando sobre isso. Ai, Lili, eu fui no médico e o médico disse que é um abscesso. Ai, Lili, é um pé de cabelo. Teve gente que já me falou que pensaria, pensava que era um tumor, um câncer. Por quê? Quase ninguém. Isso não é pra toda mulher. Isso é algumas mulheres que são, eu tenho que dizer que são abençoadas, que tem um cisto. Mas depois que eu fiz meu vídeo, eu vi que eu não era a única que sofria com isso, né? Tem gente que até hoje não sabe o que é e pensa que é um pé de cabelo. Teve relato de meninas nos comentários que chegaram pra mim e disseram assim, Ai, mas eu não tenho. Você tem, amor? Você tem. Como eu falei no outro vídeo, toda mulher já nasce com essas grândulas, tá? São duas, elas parecem um carocinho de ervilha. Mas quando ela inflama, ela fica do tamanho de uma bola de ping-pong. Do tamanho de uma laranja. Eu acho que a minha fica do tamanho de uma laranja, né? Porque, meu amor, você não consegue sentar. Você não consegue deitar. Você não consegue raciocinar. Tá? Ah, você quer matar o primeiro que aparece na tua frente. Porque a dor é insuportável. Só quem teve cisto de Bartolini sabe o que eu tô falando, tá? Então, bote uma coisa na sua cabeça. Não é porque você não apresentou os citomas que você não tem a grândula. Tem sim. Toda mulher nasce com as duas grândulas. Essas grândulas, elas servem para lubrificar a pepeca, tá? Exclusivamente só para isso. E, algumas mulheres não sentem a grândula. Algumas já sentem, mas não tem o cisto. Eu, geralmente, sentada assim e no vaso, se você coloca a mão na sua região íntima, se você tem o costume de se tocar, porque muitas mulheres não têm esse costume de se tocar, você vai sentir uma pequena bolinha, tá? É essa bolinha que inframa. Então, isso não é um furunco, isso não é um pé de cabelo, isso não é um tumor, gente. Pode ficar despreocupada. Eu recebi muitos comentários pedindo nome de medicamentos que eu uso. Gente, não dá para estar dizendo medicamentos aqui para vocês, tá? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é porque eu não quero falar, é por ética. Tem várias pessoas que me seguem e eu acabo sendo uma referência em relação a isso aí. Se eu disser aqui a vocês que eu tomei um medicamento A e vocês tomarem, pode ter um reação... Eu estou com um casal de canários no telhado. Pode ter uma reação adversa. Pode ter um efeito colateral. Então, eu não posso chegar aqui e dizer a vocês que eu tomei um paracetamol. E você tem alergia, tá? Eu tenho alergia a dipirona. Então, eu tenho que dosar a minha dose de dipirona. Eu já fui parar no hospital por conta de dipirona. Então, não dá para dizer aqui a vocês qual é o antibiótico que eu estou tomando, qual é o anti-inflamatório que o médico passou. Porque, às vezes, muda muito de anti-inflamatório. A última vez que eu tive, eu tive que ir no médico para pedir uma nova receita. E o médico mudou o meu anti-inflamatório. Não era mais aquele que eu vinha tomando toda vez que eu tenho um cisto. Ah, Lili, então o cisto aparece toda vez. Não, gente. Já tem mais ou menos, vai fazer dois anos que eu não tenho cisto de Bartolini. Dois anos não, minto. Vai fazer um ano que eu não tenho o cisto de Bartolini, tá? Então, isso avaria muito. Eu já fiquei já mais ou menos três, quatro anos. Esqueci que ia existir na minha vida porque ele não tinha voltado. Mas, sim, algumas mulheres têm uma única vez e não voltam mais. Caelane teve. Eu acho que Caelane teve assim que perdeu a virgindade. Com Lípio e Flo que está destruindo a casa. Acho que Caelane tinha mais ou menos 12 anos quando teve o cisto de Bartolini. E nunca mais teve. Então, isso vai muito de mulher para mulher. Tem mulher que nunca teve, que nunca vai ter, é abençoada por isso, mas tem mulheres que são decorrentes. Eu vi pessoas relatando para mim que tem o caroço, mas que não incomoda. Isso fica assim meio estranho, porque o caroço incomoda. Essa gândola, quando ela vai inflamando, ela vai... É como um furunco. Ela vai se enchendo de muco. E esse muco, uma hora, ele vai ter que sair. Então, ela começa a encher de muco. Ela fica parecendo uma bola, como vocês veem aí na foto. Ela fica parecendo uma bola. Aquilo ali, você tem duas opções. Ou espera estourar sozinho, né? Que é o que eu aconselho a vocês que tenham isso. Ou vocês vão para o médico e drena. Só que assim, gente. Quando a gente vai no posto... Como eu sou muito sem vergonha na cara, então eu já estou acostumada a chegar no posto e dizer que eu estou com o caroço inflamado na pepeca. Mas tem muitas mulheres que têm vergonha. Tem muitas mulheres que têm vergonha para dizer para o marido o que está se passando. E assim, quando a gente vai no posto e fala o que está acontecendo, ninguém sabe o que é. A não ser um ginecologista. Que às vezes também nem sabe o que é. Deixa brincadeira. Eu já passei para o ginecologista e minha cara foi assim. Eu não sinto caroço nenhum. Mas eu sinto. É cor da minha cabeça não, gente. Eu sinto. E eles vão querer drenar. O drenar não é uma coisa que você vai tomar anestesia, meu amor, e drenar. Não. Então, a anestesia é local, o lugar está inflamado e não tem, meu amor, anestesia que pega. Então, é no bate da faca. É na rasgada. Sabe? É pior do que você ter o frio normal. É a dor que eu sinto. Parece que eu estava parindo. A primeira vez que eu fui, que eles drenaram, eles lascaram. Drena todo aquele líquido. Bota o dreno e pronto. A bolinha não sai, gente. Tá? A bolinha só sai com cirurgia. E um aconselho que eu tenho a vocês. Uma seguidora minha foi na minha página conversar comigo sobre isso. Ela retirou uma das grândulas e, depois de seis meses, voltou novamente. Então, quando uma não inframa, a outra inframa. A gente tem duas grândulas, né? E eu disse a ela. Se vocês forem optar para fazer a cirurgia, é mais viável tirar logo as duas do que tirar uma só. A cirurgia é uma cirurgia simples, não é muito complexa. Só é um pouco cara se você for pagar. Se for pelo SUS, vai demorar muito para ser realizada. Porque, como eu falo a vocês, não é uma cirurgia de emergência. Aí, quando eu falo assim, o que... Ah, se for pago, vai ser caro. Gente, o que é pago é anestesia. Tá? O que é caro é anestesia. Então, se vocês forem optar a fazer a cirurgia, retira as duas grândulas. Não retira só uma. Porque possa ser que você possa ser abençoada e ela volte a inframar novamente. Você vai ter que pagar de novo para poder fazer. Eu ainda não fiz minha cirurgia porque eu não quero fazer pago. Eu prefiro fazer pelo SUS, tá? E uma coisa que a gente sai em três dias. Como não é uma cirurgia de emergência, dá para aguentar. Tem um ano que não volta. Então, eu estou super tranquila em relação a isso. Mais uma vez, eu vou repetir a vocês. Em relação ao medicamento, isso vai de médico para médico. Eu não posso chegar aqui e dar o medicamento que eu estou usando. O que é que eu faço para evitar eu ter o cisto de Bartolini? O que eu falei no outro vídeo, eu vou falar aqui de novo. Eu faço muito banho de assento com folha de arueira, né? Que é onde a gente pega uma bacia, faz o chá bem forte, senta e fica ali por alguns minutinhos, né? Que é o banho de assento. Então, eu faço isso umas três vezes na semana. Eu evito muito usar calça apertada. Eu só uso calça quando eu vou para o curso. Ou quando eu tenho que ir para algum lugar que me obrigue a ir de calça. Então, eu evito usar calça. Eu evito ficar de calcinha dentro de casa. Eu só uso calcinha para sair. E isso ajuda muito. Isso foi um conselho de um médico que eu tive que me deu. O que é evitar ter cisto de Bartolini? Fica sem calcinha dentro de casa. Deixe a pepeca respirar, né? Então, eu não uso calcinha dentro de casa. Eu só uso para sair. Evito muito usar calça apertada. Sabe aquela calça que você vê, aquelas meninas que você vê o útero? O útero está rachado ali dentro. Parece um capu de fusca. Pois é. Eu não uso esse tipo de roupa. Evito muito mesmo usar roupa jeans, principalmente. Eu uso roupas mais folgadinhas. Short de homem mesmo. Eu adoro estar usando. Mas calça jeans, gente. Eu só tenho uma. Melhor, eu tinha uma única calça jeans. E já me livrei dela porque ela não está dando mais em mim. Ela está me apertando muito na minha região íntima. Então, eu resolvi me livrei dela. Então, eu evito muito esse tipo de coisa. Esse tipo de short que aperta muito a região íntima. Que fica lá atolada. Você vê aquele negócio dividido entre a pepeca e a bunda. Evitem. É toda mulher que tem esse de Bartolini? Não. Não é toda mulher que é agraciada com esse cisto. É raros e raros ter esses casos. Mas se você tem, é só cuidar. Cuide. Ele sempre estoura sozinho. E se você vê que a glândula está crescendo, está crescendo. Mas não está lhe incomodando. E não estourou. Procure um gilicologista que pode ser algo mais sério. Ela geralmente estoura. E ela geralmente estoura sozinha. Ela abre um orifício por dentro da pepeca. E ela sai todo líquido. Eu geralmente sento no vaso e tento espremer ao máximo o que sair. O que não sair, eu faço aí uma lavagem lá. Uma lavagem íntima. E fica uns 15 dias sem ter relação pessoal. E sempre usando pomada vaginal. Essa é a dica que a gente tem que dar para vocês. A gente não tem o que fazer. Cisto de Bartolini é tratável ou cirurgia? Evitar sempre é bom. Então é isso, meus amores. Mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber de vocês. E até o próximo vídeo. Não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau.